... Professora, as delaganceiras localizadas no município de João Pessoa são suficientes para atender a semana vítima de violência doméstica? Então, as delegacias especializadas de atendimento às mulheres, elas são insuficientes no Brasil inteiro. A gente tem uma quantidade mínima em relação ao que é precondizado, por exemplo, na norma técnica das delegacias. Na Paraíba, nós temos 223 municípios e hoje nós temos apenas 11 delegacias especializadas. Em João Pessoa, nós só temos duas delegacias. Então, esse número é muito inferior ao que preconiza a norma técnica e, consequentemente, ele não dá conta de atender os inúmeros casos de violência doméstica. Por exemplo, aqui em João Pessoa, pela população, como diz a norma técnica, era para termos quatro delegacias funcionando. Hoje a gente tem duas, né? Passou muitos anos, acho que a primeira delegacia é de 1986 e só o ano passado é que a gente tem uma outra delegacia no município de João Pessoa. E, além do mais, a gente tem uma dificuldade em algumas delegacias aqui da Paraíba, sobretudo da região metropolitana, que é o não funcionamento 24 horas, como prevê a norma técnica, e também o não funcionamento do final de semana. Nós sabemos que a violência doméstica vai acontecer de forma muito mais acentuada no final de semana, porque não é que o alto seja o responsável ou o fator que vai determinar a violência, mas ele vai motivar os altos índices no final de semana. Então, além de ter poucas delegacias, a gente tem ainda esse problema de não tê-las funcionando 24 horas no final de semana. Por exemplo, uma mulher de Santa Rita, uma mulher de cabideiro, no final de semana, se ela sofre a violência, tem que vir para João Pessoa, que funciona em regime de plantão. Então, hoje você tem uma delegacia no Gás e uma delegacia na Pedro II. E agora a cidade está dividida, o pessoal da região sul vai para a do Gás e o pessoal da outra área vai para a da Pedro II. Mas, mesmo assim, o número de delegacia é inferior ao que preconiza a norma técnica e a própria situação. Porque quando a gente fala de violência, a gente lembra muito dos casos de assassinatos, mas tem uma violência que ocorre cotidianamente e que a gente não vê. Ontem eu vi um relato de um caso de uma mulher que foi morta e depois de uns dias acharam o corpo dela, foi em outra cidade. E depois que foi identificado o corpo, aí apareceram duas pessoas dizendo que lembram do dia que passaram e viram aquele carro parado e um casal discutindo dentro. Mas, como era um casal, eles passaram e deixaram. Quer dizer, naquele dia o homem matou a mulher, enterrou a mulher ali perto, passaram uns 15 ou 20 dias. Então, a gente tem uma cultura muito de conivência, né? De naturalização dessa violência. Então, se eu vi que uma pessoa que foi assaltada, foi espancada, sei lá, eu ligo para um 9-0. Se eu vi um homem batendo em uma mulher, um casal brigando, eu digo, é com eles. Eles se resolvem, né? Então, a gente ainda não entendeu que o problema da violência é um problema social, né? E de responsabilidade de todos nós, de todos nós, né? A gente não pode tratar o problema da violência doméstica como sendo do casal, né? Porque, muitas vezes, o pessoal diz, por que ela não deixa ele? Aí eu sempre chamo para fazer a pergunta contrária. Por que ele não deixa ela? Por que o homem quer manter uma relação com a mulher, batendo nela todos os dias? Por que ele não sai da relação? Porque a gente está sempre culpando a mulher. A gente sempre coloca para a mulher a culpa, né? E, muitas vezes, ela não sai porque, quando ela está na situação de violência... Eu falei do ciclo, acho que é importante explicar, né? Teve uma pesquisadora norte-americana que ela conseguiu sistematizar o ciclo da violência. Em 1979, é a Lenore Walker. Ela fez uma pesquisa com 100 casais. E ela conseguiu identificar que a violência acontece no formato de ciclo mesmo, de ciclo. Primeiro, os primeiros eventos de violência são aqueles, né? Das pequenas proibições, da roupa, de você não ir para a casa da mãe, de não sair com aquela amiga, né? De não ter rede social. Então, são pequenas... não tinha rede social na época, né? Quando ela elaborou. Depois dessa violência, ela vai evoluindo até ter um grande evento de violência, que pode ser um espancamento, por exemplo, um cárcere. Um grande evento de violência. Depois desse grande evento de violência, vem a fase que ela chama de lua de mel, né? Onde o agressor volta, vai pedir perdão, desculpa que estava alterado. Só fez por culpa a ela, né? Só fez porque ela provocou. E aí ela vai porque a nossa educação não é uma educação para autonomia, infelizmente, né? A gente educa a menina para obedecer e o homem para mandar, o menino para mandar. A gente compra boneca para a menina e carro e avião para o menino, né? A gente compra roupinhas e panelinhas e a gente dá armas para os meninos brincarem. Então, toda essa educação vai construir na mulher essa personalidade, né? De obedecer e o homem para mandar. Logicamente que a gente faz a desobediência civil historicamente, né? Lógico. Mas, assim, essa é a realidade da maioria. Então, nesse processo da terceira fase, onde ele pede desculpa, ela volta porque ela acredita, né? Então, ela se envolve também nesse ciclo. E a pesquisadora daqui do Brasil, a Safiote, ela vai dizer que essa violência doméstica, ela só pode ser rompida com uma intervenção externa, né? E essa intervenção precisa ser de vários lugares. Na pesquisa que eu fui no CT referência para a minha graduação, eu identifiquei que essa intervenção veio da amiga, né? A figura da amiga foi fundamental para a mulher romper com o ciclo da violência e não voltar mais. Então, essa compreensão do ciclo da violência, ela é muito importante para a gente entender a mulher que está nessa situação e não culpabilizá-la. E, muitas vezes, os serviços acabam culpando, né? Culpabilizando as mulheres. Quando a Lei Maria da Penha, ela traz que só na presença do juiz ela pode retirar, isso é muito importante, né? Porque, muitas vezes, ela voltava para retirar a queixa porque ela era ameaçada, né? Porque ele obrigava ela a ir. Então, essa compreensão do que é essa violência doméstica, ela é fundamental. Porque, muitas vezes, a gente também está numa situação, né? A gente escuta no apartamento vizinho, mas é de lá, é de dentro de casa, né? A gente vê situações na universidade, mas a gente não se mete, não chega para perguntar, está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem? A gente tem que chegar, né? Essa intervenção tem que ser nossa também. Porque o problema não é da pessoa que está envolvida, né? É um problema de uma sociedade machista patriarcal que trata as mulheres como objeto e faz com elas, né? Os homens podem... em que os homens podem fazer com elas o que quiserem, né? O que acharem que devem. Então, a gente ainda precisa ampliar essa rede, né? De delegacias especializadas funcionando no Estado da Paraíba. Até porque elas são criadas porque as outras delegacias eram um espaço de muito construjimento para as mulheres, né? Porque as delegacias compostas são a maioria de homens, a segurança, né? É assim, a maioria são homens. Então, quando o movimento feminista de mulheres faz esse processo de luta para ter delegacias especializadas, é dizendo, ó, nós queremos delegadas, né? Queremos uma equipe muito profissional, queremos agentes mulheres para que minimamente a mulher que chegue na delegacia, ela sinta acolhida. Eu não estou num espaço tão, né? Tão diferente do que eu sou. Elas são mulheres também, entendo o que eu estou trazendo, né? Porque muitas vezes as mulheres são aconselhadas na própria delegacia pelos homens. Ah, vai resolver esse caso. Isso é coisa de vocês, resolva, né? Então, eu acredito muito nas delegacias especializadas, né? Eu acho que elas têm que existir em número maior para dar conta do problema da violência doméstica contra as mulheres aqui na Paraíba.